E aí galera, beleza? Daqui fala o Felipe nesse vídeo, que é o segundo vídeo da nova série de vídeos que fala sobre microcontroladores PIC18F e microC for PIC. A gente vai estar vendo como a gente consegue fazer um acionamento por botões, utilizando o nosso compilador que é o microC e o nosso PIC que é o PIC18F4520. Com o método didático, a gente está usando esse PIC e na frequência de 8 MHz, a frequência do clock de 8 MHz, embora você possa usar 4 MHz ou qualquer outra da sua preferência. Primeiro de tudo, para quem não viu o vídeo da aula passada, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o primeiro vídeo da gente. E porque a gente não vai colocar mais o barra barra, colocar comentário nas nossas instruções, nas nossas linhas de código, para não deixar o vídeo muito monótono para aqueles que já assistiram o vídeo anterior. No caso, abri um novo projeto, eu coloquei o PIC que eu quero, que é o 18F4520 em 8 MHz, vou abrir esse novo projeto e a gente se depara aqui com o Voidman. Se você não viu o Voidman, está no vídeo da aula passada, só conferir aqui nos comentários, na descrição do vídeo que você vai achar. Aqui, Voidman. O nosso programa é simples, basicamente a gente quer que um botão, ao ser pressionado, ele acenda um LED e quando não estiver pressionado, ele apague ele. Bom, a gente já pode ter ideia na nossa mente que a gente precisa de uma porta para colocar o botão e outra porta para deixar sair o sinal e ligar o LED. No caso, eu preciso de duas portas. Quais são essas portas que eu vou escolher? Primeiramente, eu vou pular uma linha e escrever. Adcom1 igual a 0x0f. Se você não sabe o que é Adcom, Adcom é o conversor analógico digital do PIC e é um assunto muito extenso e tem muitas variáveis nele. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar mais no assunto, a constituição, do que é feito basicamente o Adcom, o conversor analógico digital do PIC. No caso, vou colocar um comentário básico que não teve na aula passada. Conversor AD, o analógico digital. Vou pular uma linha e escrever trisb.f0 vai ser igual a 1. Pessoal, eu escolhi a porta para acomodar o nosso botão, a porta RB0. E no caso, se a gente quer que quando aperte o botão acenda o LED, a gente tem que definir essa porta do botão como uma entrada. E como a gente viu na aula passada, a gente consegue fazer isso utilizando o tris e colocando ele como 1. No caso, habilitando a porta como entrada. Então, trisb.f0 igual a 1. Vou pular uma linha e escrever trisd.f0 igual a 0. O que isso significa, pessoal? Eu escolhi agora a minha porta onde vai acomodar o meu LED. No caso, escolhi a porta RD0 para acomodar o nosso LED e defini essa porta como uma saída. E vou pular uma linha para definir o nível lógico dessa porta. A gente define o nível lógico, como vocês viram na aula passada, como porte de .f0. Nível lógico 1 ou nível lógico 0. Vou colocar como nível lógico 0 porque o LED, no momento, vai estar desligado. Vou pular uma linha e escrever while. Para quem não sabe o que é while, nosso laço de repetição. Eu vou pular outra linha e escrever esse abre chaves. No caso, enquanto for verdade, vai acontecer o quê? É uma nova instrução que a gente vai ver aqui. É a instrução if. If o quê? If porte B.f0 for igual a 0, estiver em 0. Então, o que acontece? O meu porte D.f0 vai para 1. Recapitulando, pessoal. If é a nossa instrução de possibilidade. Se, if, se, se isso acontecer, tá, 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 acontece. No caso, se o nosso microcontrolador detectar que a gente pressionou esse botão, no caso, porte B.f0 igual a 0, então o nosso porte D.f0 vai para 1. Ou seja, ligando o LED. Tá, mas e se eu não apertar aqui? Como é que o microcontrolador vai entender isso? É só você pular uma linha e escrever a continuação dessa instrução, que é o else, if else, que é como é conhecido essa instrução. Aqui, if else, no caso else, significa o quê? Se isso não acontecer, if, se acontecer. E se não acontecer? A gente usa o else. No caso, else porte D.f0 igual a 0. Recapitulando, pessoal. Se o microcontrolador detectar que eu apertei o botão, ele acende o LED. Caso contrário, ele deixa o LED apagado. Basicamente, o código é esse. Não precisa mudar mais nada, nem adicionar nada. Só tomando cuidado aqui, abrir duas chaves, ou tem que fechar duas chaves. No caso, tem uma só chave fechada, eu vou fechar essa chave. Bom, agora vocês podem vir aqui e compilar o nosso programa, que vai compilar aqui com sucesso. Aqui, compilado com sucesso. Beleza, compilou. Mas como eu vou saber que tá realmente funcionando quando eu for colocar no meu Pix? Você pode testar isso virtualmente através do Isis, que faz parte do Proteus. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, bem como do compilador do Proteus. O compilador do Micro-C, perdão. Eu vou aqui abrir o meu Isis. Antes de mais nada, o arquivo hexadecimal que foi criado com o nosso programa, tá aqui. Eu vou abrir ele aqui, já que eu tenho já o circuito montado aqui atrás. A gente pode lembrar aqui que a gente escolheu a frequência do clock como 8 MHz. Então, não se esqueçam de colocar aqui também. Pra PIC 18F4520. E nada mais, eu vou dar aqui OK. Vocês podem conferir que o circuito é o mesmo do vídeo passado. Apenas com exceção dessa parte aqui, que tá ligada no RB0, que é o nosso botão. Só que tem uma coisa aqui, pessoal. Pra quem não sabe, esse resistor aqui, tá fazendo o que a gente chama de resistor de pull-up. Ou pull-up, como vocês quiserem chamar. No caso aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é um assunto bem fácil. Pra quem não entende ainda sobre o que é. E o que a gente vai usar bastante, caso a gente queira usar botões usando microcontroladores. Que envolve funções lógicas. Muita coisa aqui. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, tá aqui o nosso cristal. É, 8 MHz. Nosso, é, capacitores que não tinha necessidade. Mas como eu disse no vídeo passado, eu coloco. O pessoal tem uma ideia de como vai ficar o circuito na placa ou na protoboard. Embora envolva muito mais coisa. Aqui o nosso RD0, que é a porta que a gente escolheu como saída do LED, ligado a um resistor aqui. De 120. Então, altera o RB0, que foi a porta que a gente escolheu o botão. E tá aqui o botão. Eu loguei aqui já o meu programa. Vou dar play aqui. Pronto. Nada aconteceu, porque eu ainda não pressionei o botão. Mas, se eu pressionar o botão, ele acende. Então, você pode ter ideia que você concluiu os passos corretamente, compilou corretamente, o programa tá funcionando. É só colocar no seu PIC. Só fazer, utilizar o seu bootloader e colocar no seu PIC. Apertando, apaga. Apertando, apaga. Funcionando perfeitamente, pessoal. Bom, vocês podem, como eu disse também na aula passada, vocês podem salvar o design desse projeto. Mostrar pro seu professor, imprimir o diagrama usando o Ares. Faz parte do Proteus também. E não se esqueçam de salvar se vocês precisam. Compilou certinho. O programa tá feito, pessoal. A gente se vê depois. Se você curtiu, você dá um like aqui no nosso vídeo. Se você curtiu mais ainda, favorita ele. Compartilha com o vovô, com a vovó, com o papagaio. E, novamente, com aquele professor que fala vortagem, porque a vortagem vai comer solta. E é isso aí, Felipe. É isso aí, pessoal. Eu sou o Felipe. Isso foi mais um vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí